Entretanto, esta manhã, dia 13 de sexta-feira, aumentaram os casos para 112, passou agora nas notícias. Amanhã foi super cansativo, como eu não tinha dormido nada, estou super cansada. Tenho a casa virada do avesso, mas pronto. Entretanto, já chegou o marido agora à hora de almoço e eles estão ali a brincar um bocadinho no quintal. Eu montei a tenda da praia para eles brincarem, distraírem-se e também estamos a saltar a corda, a andar de bicicleta, no quintal não dá espaço para eles gastarem um bocadinho de energia. Bom dia, bem-vindo ao canal Cláudio Oliveira. Hoje é sábado, dia 14 de março e eu venho aqui mais um dia para dar o ponto da situação em Portugal em relação ao coronavírus e um bocadinho da minha realidade em casa. Eu ontem tive que despedir-me lá das redes sociais, dizer-me até já, porque as redes sociais, eu estava a consumir tanta, tanta informação sobre esta situação e sobre a realidade que se está a viver no mundo, que eu estava a ser consumida pelos meus próprios nervos, estão a ver? A informação é tanta, tanta, tanta que eu estava a consumir e eu tinha a televisão ligada nas notícias, eu estava no telemóvel a ver as partilhas e tudo mais, cheguei a um ponto que a minha cabeça já não estava a aguentar, já estava a começar a ficar nervosa, com dores de estômago, não estava a conseguir descansar, já tinha dores no meu corpo. Então, eu decidi parar durante este fim de semana e só voltar um bocadinho na segunda-feira, com calma, porque eu estava a treinar numa pessoa já, eu não falava mais nada, não pensava em mais nada, eu só estava a viver isto e é preciso parar um bocadinho pelo bem da minha cabeça, não é? Pelo bem da minha saúde mental. Senão, não sei onde é que isto ia parar. Bem, então, ponto da situação, 112 casos confirmados em Portugal, eu vou colocar os lencos das fontes de tudo aquilo que estou a dizer, está bem? 112 casos confirmados em Portugal, o Orçamento de Estado foi adiado por mais uma semana, portanto, mais uma semana, para ser introduzido no Orçamento de Estado, as cirurgias em Lisboa estão a ser adiadas, a minha avó também tinha uma consulta e tudo foi adiada, já não estão a fazer as consultas externas. Também fiquei a saber que os centros comerciais vão diminuir a carga horária, ou seja, podem abrir depois do meio-dia e fechar a partir das 20 horas. Até faz sentido, porque as pessoas, é para evitar o convívio e para evitar as idas aos centros comerciais. Em relação ao infantário dos meus filhos, recebi um e-mail ontem a dizer que o infantário está encerrado a partir de segunda-feira, até dia 9 de abril, portanto, depois do dia 9 vão rever as medidas e decidir se continuam fechados ou vão reabrir. O meu emprego continua igual, está fechado para o público, mas está a funcionar através de manda de telefone, porque tem que se continuar a dar os serviços mínimos. Em relação à assistência à família, algumas dúvidas ficaram e eu quero esclarecer. Então será pago 66%, 33% é a atividade patronal que paga, as outras 33% é a segurança social. Não vale a pena ir ao centro de saúde e pedir nada, nem ir à segurança social, nem ligar, nem estar a ocupar as linhas e a chatear as pessoas que estão a trabalhar noutras coisas muito mais importantes, porque pode ser tudo tratado online. O requerimento é preencher um formulário. Eu não sei se não será o mesmo papel que costumamos ter disponível no site, se irá sair um novo, mas depois, se tiver mais informações, digo-vos. Depois basta preencher e enviar. Só apenas um pai pode ficar com a criança e os dados são cruzados. Portanto, não precisam de ter nada a confirmar que estão em casa com o vosso filho, porque toda a gente já sabe que neste período as infantárias e as escolas estão encerradas. Basta preencher o formulário, enviar e depois é pago através da segurança social metade do vosso vencimento. Portanto, não é preciso... é fácil, é mais fácil do que nós pensamos. Não vale a pena também estarmos a complicar isto. Eu ontem vi uns vídeos assim um bocadinho fortes, por isso é que eu tive que dizer adeuzinho às redes sociais, porque gostava de me enviar vídeos de pessoas. Um italiano com a irmã morta na cama, que já tinha ligado para os centros de saúde em Itália e ninguém sequer tinha lá ido. Coisas fortíssimas. Eu também vi um vídeo onde os italianos estão todos nas janelas a cantar uma música durante a noite e a cantarem uns com os outros, os vizinhos e tal. Vi vídeos de polícias a mandarem velhotes para casa que foram comprar pão. Aliás, ontem o meu marido, antes de vir para casa, quis ir comprar pão. A fila era tão grande que desistiu e também quis ir à farmácia comprar soro, porque o nosso soro está determinado. Também eram filas imensas, veio para casa, não ficou lá, não é? Eu pensava que isto ia acalmar um bocadinho, mas pelos vistos as filas continuam. Eu vi vídeos do supermercado aqui, da Lenker, vazios, praticamente tudo vazio. Carne, peixe congelados, gumes, fruta, tudo vazio. E eu fiquei chocada porque eu fui simplesmente ao supermercado local, que continua cheio porque as pessoas vão às grandes superfícies e esquecem sempre um bocadinho dos supermercados locais. Eu fui aqui ao local, ainda tinha várias coisas e deu para comprar perfeitamente. Aliás, o soro eu nem sequer costumo comprar na farmácia. O meu marido é que não se lembrou, mas há no supermercado local. E se calhar é o que ele vai fazer daqui a bocado. O problema é que as fraldas estão a acabar. E eu pensava que tinha mais fraldas do que realmente tinha. E então, vamos ter que sair se calhar para ir comprar fraldas este fim de semana. De resto, eu já estou completamente habituada a estar em casa com os quatro. Tenho muita pena do meu marido ter que trabalhar, mas infelizmente tem que ser. Eu tenho que ficar sozinha com eles. É cansativo. Já passei férias com os quatro, mas sempre tenho o apoio do meu marido. É um bocadinho mais simples. Mas para mim a minha rotina, a minha realidade não muda assim tanto com este isolamento. Claro que é completamente diferente de ficar uma parte, uma certas horas a passar os dias e dias e dias. Vai haver um momento em que nós vamos estar completamente desgotados e cansados. Mas é tentar dia após dia. Um dia de cada vez. E olha, muita fé. Pronto. Eu já descansei mais. Mas, entretanto, eu vou até que desligar porque tenho que ir. Entretanto, a dona Carol X acordou, não é? Ela nem dormiu. Ela, praticamente, não tem dormido. Vamos falar agora um bocadinho das minhas leituras. Eu tive que ir buscar. Ei, Carolinho, não é? Porque ela não quer ficar na cama, não? Não quer ficar na cama? Não. Pois. Carolinho não quer ficar na cama. Estava a chorar muito, vai. Então, eu estou a terminar este livro e pretendo fazer o vídeo de opinião. Sensacional mesmo, a sério. E depois deste, que estou mesmo quase a terminar, vou deixar para hoje, eu vou ler este. Que estou... Há muito tempo que dou-me neste livro, que foi publicado agora pela ASA e foi-me enviado pela editora. Portanto, será a minha próxima leitura. Olha para esta capa, não é formidável. Eu acho linda. Linda, linda, linda. E pronto. Ontem, quando desliguei as redes sociais e tal, meti as redes sociais todas numa pastazita, no telemóvel, eu fui ver mais uns episódios da Amiga Genial, da série que está na HBO. Tão bom, adorei as cenas na praia. Que lindo! É tal e qual o livro. Está espetacular. Gostei muito. E já acho que está a melhorar bastante. E tenho vários episódios disponíveis, portanto. Tenho muitos episódios para ver. E também comecei a ver Elite, mas o primeiro episódio não me agarrou. Vou ter que voltar ao início para voltar a ver. Não, não. Diz adeus agora. Diz adeus. Diz adeus às pessoas. Nós estamos em casa. Diz assim, adeus. Manda beijinho. Sim. Vá, manda lá. Ai, tão bom. Ai, tão bom. Agora dá um abraço à mãe. 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 Dá. Dá um beijinho à mãe. Dá um beijinho à mãe. Não? É ali, a dizer... Quem é? É a mãe? E a Carolina? É? É? Eu ontem estava só a consumir informação, informação, informação. Depois o clima, apesar de que se estava a sentir, ou que eu estava a sentir, estava-me a consumir a ansiedade, os nervos. Eu estava a começar a ficar super nervosa, ansiosa, com sempre aqui palpitações. Estava-me a chatear por tudo, ainda era para por tudo. Não estava com capacidade para estar aqui com os meus filhos e manter a calma e tornar as coisas um bocadinho mais leves. Tivemos que nos abstrair e brincar um bocadinho, fazer puzzles e ir para o lado para pintar. Não sei que tenho um pintal. Mas já estava... E ainda estou a sentir os efeitos disto. Isto, para mim, está... Mas agora, vamos lá ver, destruir o máximo possível. Mantenham-se informados. Cuidado com as partidas com a sobrecarga de informação. E é isto. Um beijinho e até o próximo vídeo.